Em 8 de março de 2024, Judas Priest lançou seu 19º álbum The Studio, com mais de 50 anos de banda. É claro que o canal Flog Rock iria lançar uma videoanálise sobre esse disco, até porque, para quem não está acompanhando o canal, vale ressaltar que estamos lançando uma série de vídeos contando a história dessa lendária banda. E, por exemplo, no último vídeo, paramos na história do fodástico álbum Scream for Vengeance. Mas, vamos quebrar um pouco a timeline e falar do presente, mais especificamente do álbum Invisible Shield. Antes, preciso contextualizar todo o cenário até a chegada do lançamento de Invisible Shield. Após o torneio do álbum de Firepower, lançado em 2018, e por falar nele que o álbum sensacional foi um dos melhores lançamentos daquele ano, o Judas Priest estava a todo vapor, aproveitando o embalo do sucesso Firepower, já iniciando as gravações de um novo álbum do estúdio no ano de 2020. Mas, por conta da pandemia, a produção de um novo disco foi comprometida, assim como o que aconteceu com as outras bandas também. O que deu tempo para a banda refinar suas composições e amadurecê-las. E, o que seria um lançamento sequencial para aproveitar o sucesso do álbum anterior, tornou-se um projeto feito com mais cautela, sem pressa e com mais capricho. Após o fim da pandemia, que perpetuou até em 2021, o Judas Priest iniciou sua turnê e os planejamentos para as comemorações de 50 anos da banda, marcando o lançamento de um Super Box com mais de 40 CDs, com toda a discografia da banda, singles ao vivo, posters autografados, enfim, um material que é o sonho de consumo para todo fã. Pena que é muito raro e muito caro ter um desse. Mas, para os fãs mais humildes, assim como eu, a banda lançou praticamente ao mesmo tempo a coletânea desse box, chamada Reflections. E agora chegamos no tão famigerado álbum Invisible Shield. Durante esse tempo, os integrantes gravaram suas partes separadas. E foram em raras exceções que eles se reuniram. E eu estou sendo bem generoso com essa afirmação, para não dizer que eles não se reuniram pessoalmente, exclusivamente para gravar o álbum. E por falar em integrantes, quem foi acreditado no disco foi Rob Halford nos vocais, Glenn Tapton e Richard Falker nas guitarras, Ian Hill no baixo e Scott Travis na bateria. Com produção de Andy Snape e co-produzido pelo Tom Allen, aquele mesmo que produziu os discos clássicos da década de 80 e o disco antecessor, o Firepower. E para a divulgação do álbum, em 13 de outubro de 2023, é lançado o single Panic Attack. Peque, peque, música foda. É tudo o que esperávamos de uma agitada música do Judas Priest. O single foi muito bem recebido pela crítica. E, logo na sequência, em 17 de novembro de 2023, foi divulgado o single Trial by Fire. Em 19 de janeiro de 2024, foi lançada a música Crawl of Arms. E fechando o símbolo de singles, até o momento foi lançado em 22 de fevereiro de 2024, a música The Serpent and the King. Já no primeiro lançamento da música Panic Attack, acompanhado de um recente álbum que foi bem sucedido, os outros singles só provaram que o próximo álbum do Judas Priest também seria de igual relevância. Invisible Shield foi lançado em 6 de março de 2024 no Japão e em 8 de março para o resto do mundo. E que álbum incrível! Ele é fortemente um grande candidato de melhor álbum de 2024. O álbum começa com o single principal, Panic Attack. Depois de uma introdução sinistramente lenta e silenciosa, a música chega com toda a força, lembrando um clássico painkiller. É a música de abertura perfeita. Ela é rápida, pesada e implacável, com uma crítica sensacional para as conspirações da internet. E assim seguimos com a música Serbent and the King. Essa é uma música rápida, mas com toques de músicas mais antigas da banda, inspirado no clássico Scream for Vengeance de 1982. É uma canção que parece fazer uma crítica à cultura moderna em geral. Sejam influenciadores online ou políticos carismáticos com várias analogias interpretativas. E na sequência temos a faixa título, Invisible Shield. Invisible Shield tem uma bateria rápida e pesada, mas com refrões onde diminui o peso vocal, algo característico da banda. Não chega a ser um painkiller da vida, mas tem uma base espetacular por trás. Ela traz você de volta ao tempo. É difícil de escrever, mas é uma música incrível. A quarta faixa é a Devil in Disguise. Devil in Disguise lembrou um pouco de Nostradamus, com uma pitada de Angel of the Retribution, ou Velho Judas da década de 2000. Mas em alguns momentos, principalmente no refrão, remete um pouco às músicas melódicas da década de 80. Não ia me surpreender alguém dizer que essa música é uma das suas prediletas, mas não é o meu caso. A próxima faixa é a Gates of Hell. Mas que música espetacular. Pra não dizer foda pra caralho, pois o YouTube é sensível com esse linguajar. Não tem erro, galera. Se uma banda de heavy metal lança uma música com Hell no nome, é quase certeza dela ser incrível. Aqui vemos uma música com uma introdução maravilhosa, e a guitarra chega a arrepiar. Tem uma levada animada, ou, não sei vocês, mas pra mim o instrumental, a estrutura da música me lembrou Iron Maiden, mas sem aquele baixo galopante de Steve Harris. E na sequência temos a faixa Crow of Ornals. Essa música é uma das mais lentas do Judas Priest, tem uma pegada alfa FM. Quem pegou essa referência tem meu respeito, viu? Bom, nessa música Judas Priest mostra que tem versatilidade para compor. Aliás, super válido ter uma música mais leve pra dar um respiro, né? E na metade do álbum, sendo a sétima faixa, tem a música As God Is Me Itines. As God Is Me Itines tem um refrão legal e cativante, com uma estrutura brilhante e guitarras profundas e pesadas, pontuando cada palavra individual do título da música. Essa música se sustenta sozinha, mas essa fórmula já vimos em outras músicas do Judas Priest. E só o tempo dirá quais canções serão mais lembradas com essa mesma fórmula. A próxima canção é a TRIED BY FIREING. Eu cometi um erro. Eu sou tão fã do Judas Priest que, nos últimos vezes, por conta da série de vídeos que eu estou fazendo da banda, fez eu escutar esses singles várias e várias vezes. Em uma espera angustiante pelo lançamento desse novo álbum. E nessas audições, comecei a elencar qual delas era a melhor. E essa ficou em último lugar. Não sei dizer, mas pra mim tem músicas desse mesmo álbum que ofuscam essa, como a próxima que eu vou dizer. A próxima canção é a Escape from Reality. Essa canção tem uma introdução um pouco mais longa que as demais. Pode espantar ouvintes sem paciência, acostumado com as amostras de TikTok. Mas essa introdução te recompensa com um refrão cativante. E não sei vocês, é algo que ainda não descobri. Mas dá a impressão que o Ozzy está cantando em uma parte dessa música. Lá pro minuto 2 e meio. Talvez foi um efeito na voz do Halford, ou o próprio que cantou assim. Por falar de ser o próprio, né? 72 anos de idade, cantando como nunca. Bom, e foi nessa parte que a música me fisgou de vez. A penúltima faixa é a Songs of Thunder. Essa música se tornou a minha predileta do álbum. Aqui somos transportados para a década de 80. Não sei o porquê não foi escolhida como single de divulgação. Sem palavras pra essa obra. Apenas apreciem. E encerrando o disco tem a música Giants in the Sky. Giants in the Sky é mais uma música do tipo rock de arena. Com um clima que troveja e recoa com uma bateria potente. Combinada com alguns momentos mais lentos, bem posicionados e épicos. Tematicamente é uma música sobre o gênero metal. Uma celebração agridoce de lendas do gênero que não estão mais entre nós. Essa música ao vivo com o público cantando junto deve ficar melhor ainda. Então só aguardarmos algum lançamento dessa música ao vivo. O disco se encerra com a Giants in the Sky de forma triunfal. Mas na versão que eu escutei no Deezer ele vem com mais de 3 faixas totalizando 14. Ele vem com mais 3 faixas totalizando 14. Pior que por lá não descreve que se tratava de faixas bônus. Pois até então uma das poucas críticas desse álbum que eu ia fazer era a quantidade de músicas. E quando chegava justamente na faixa 12, dava a impressão que o álbum estava arrastando demais. Que não é o caso, pois oficialmente o disco acaba na faixa 12. Mas temos 3 bônus de músicas inéditas que podem virar hit com o tempo. Que pra ser sincero acho que não vai acontecer, mas de qualquer forma vou falar sobre elas. Começando com a Flight of Your Life. Flight of Your Life pra mim o destaque é a bateria. Que delícia de bateria. Preste atenção nela. E na boa, essa música se realmente for faixa bônus. Podia facilmente entrar no lugar da 8ª faixa, por exemplo. Essa música empolga demais. A próxima temos a Vicious Circle. É a 13ª faixa do disco, mas sendo o 2º suposto bônus. E penúltima faixa do disco no modo geral. A música é boa, tem a Fórmula Judas, enraizada, mas nada pra se destacar. E encerrando o disco, sendo a 3ª faixa bônus. Temos a The Lodger. Essa música é bem lenta e é boa, mas pra mim não emociona. Em alguns momentos usa um efeito na voz de Halford, lembrando os últimos discos do Ozzy. Faz jus por ter virado uma faixa bônus. Invisible Shield apostou em músicas mais diversificadas, tem sua cota de painkiller, sua cota de roca-rola e clássicos da década de 80. Até mesmo em Nostradamus de 2008. Músicas com uma média padrão de duração, nem tão curta e nem tão longa. É na medida certa. Ela começa e termina no tempo adequado, sem firulas. Acho que o Metallica e o Iron Maiden tem muito o que aprender com Judas Priest sobre esse aspecto. Principalmente nos últimos lançamentos. Existe uma ou duas músicas que eu trocaria de lugar com as faixas bônus. Mas no geral, se você escutar o disco na ordem, vai ter uma viagem musical de qualidade. Puro suco do heavy metal. Mas também, se quer escutar alguns hits soltos do disco, eu indico a Sons of Thunder e a Panic Attack. Duas canções que eu estou escutando em looping. Se você se aventurar a escutar todo o álbum, incluindo as três faixas bônus, vai ter o sentimento que o disco era para ter terminado antes. Mas, que para alguns desavisados, pode se tornar uma crítica. Que quase foi o que eu fiz. No geral, o que posso dizer é que somos privilegiados pelo Judas Priest, com mais de 50 anos de banda, lançaram um disco que remete ao seu som da década de 80 e 90. Os sucessos que amamos e agora, com novas músicas e inspirações, podemos aumentar nossa coleção de músicas prediletas do Judas. O metal respira, galera. O que estamos vivenciando é histórico. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Estou curioso. O que você achou do novo disco do Judas Priest? Comenta aqui embaixo o que eu estou curioso para saber. Comente aqui embaixo o que eu estou curioso para saber. E, novamente, deixa eu lembrar vocês para se inscrever no canal e não perder os próximos vídeos. Lembrando que, com uma certa frequência considerável, estamos fazendo uma série de vídeos contando a história do Judas Priest. Então, se você vem aqui pela primeira vez, fica o aviso e te convido para assistir os outros vídeos dessa maravilhosa banda. Não mais. Eu, Pablo Sato, vou ficando por aqui. Falou e até a próxima. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.